Io é um dos objetos mais curiosos de nosso Sistema Solar, a mais interna das Grandes Luas de Júpiter, e tem muitas características que a diferenciam de tudo que já vimos, incluindo vulcões, auroras e uma atmosfera de enxofre. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil, e juntos passaremos por tudo o que você poderia querer saber sobre o mundo infernal de Io. Para começar o vídeo, vamos te dar um contexto sobre a Lua Io. Júpiter tem 79 luas que conhecemos até agora. Existem algumas que orbitam perto do planeta, dentro e ao redor de seus anéis. Além disso, há quatro grandes luas, conhecidas como as Luas Galileanas, em homenagem a Galileu que as descobriu em 1610. Do interior ao exterior, essas luas são Io, Europa, Ganymedes e Callisto. Além delas, estão as luas irregulares de Júpiter, todas muito mais distantes do que as luas anteriores. Io orbita muito perto de Júpiter, apenas a 350 mil quilômetros acima do topo das nuvens do gigante gasoso. Isso significa que da superfície de Io, Júpiter pareceria 39 vezes maior no céu do que a nossa Lua. Em comparação com nossa órbita mensal da Lua, Io orbita Júpiter em apenas 42.5 horas. A sua órbita está em sincronia com duas das outras luas galileanas. Ela orbita duas vezes para cada órbita de Europa e quatro vezes para cada órbita de Ganymedes. Isso é o que chamamos de ressonância orbital. As ressonâncias orbitais aumentam muito a influência gravitacional mútua das luas. Ou seja, as forças gravitacionais das outras luas fazem com que a órbita de Io tenha um pouco mais de excentricidade. Esta é provavelmente a fonte primária de calor para toda a sua atividade geológica, à medida que a gravidade de Júpiter puxa e empurra Io, causando o aquecimento das marés. Em alguns pontos de sua órbita, acredita-se que a protuberância da maré em Io tenha até 100 metros. Este efeito é semelhante ao que vemos na Terra, com as marés oceânicas sendo causadas pela Lua, embora na Terra o efeito seja muito mais mínimo, as marés geralmente mudando cerca de 2 metros da máxima para a baixa. Devido sua proximidade com o maior planeta do sistema solar, Júpiter, a Lua Io recebe 300% mais força de marés em comparação com a força que a nossa Lua recebe da Terra. E devido às órbitas das outras grandes luas de Júpiter, Io continuará a ter a sua órbita excêntrica por muito tempo. Um dia nesta Lua é o mesmo que a sua rotação orbital, o que significa que Io tem seu movimento orbital travado a Júpiter. Assim como podemos ver apenas uma face da nossa Lua na Terra, apenas uma face de Io pode ser vista de Júpiter. Io é uma Lua bem grande, embora seja a segunda menor entre as luas galileanas. É comparável em tamanho à Lua da Terra e compartilha uma densidade semelhante também, ou seja, ambas também partilham de uma gravidade semelhante. Curiosamente, ela tem a densidade mais alta de qualquer outra Lua do Sistema Solar, uma de suas muitas características únicas. Outra característica interessante é que Io é composta principalmente de rocha de silicato e ferro, semelhante aos planetas terrestres e a nossa Lua, em oposição à maioria das outras grandes luas do Sistema Solar, que são feitas de gelo de água e silicatos. Aliás, Io possui a menor quantidade de água em comparação a qualquer outro corpo conhecido no Sistema Solar. É provável que seu núcleo seja feito de ferro ou sulfetos de ferro, cercado por uma crosta e um manto rico em silicatos. O núcleo não parece estar em convecção, já que nenhuma magnetosfera foi detectada ao redor da Lua. O manto é considerado líquido próximo à crosta e tem pelo menos 50 quilômetros de espessura. E é aqui que todo vulcanismo se origina. O que nos leva talvez à parte mais interessante de Io, as centenas de enormes vulcões em toda a sua superfície. Antes da década de 1970, não sabíamos muito sobre Io, embora os telescópios estivessem começando a captar indícios de que a Lua estava desprovida de água e que pode ter uma superfície de enxofre. A primeira missão a ver Io em qualquer tipo de detalhe foi a Pioneer 11, embora a qualidade das imagens ainda não era tão boa. O que ela detectou, no entanto, é que Io era feito de rocha de silicato, e não de gelo de água, e que tem uma fina atmosfera. A Pioneer 10 também foi projetada para registrar algumas imagens em close de Io, mas isso não foi possível devido à radiação de Júpiter interferindo com o sistema de comando a bordo. A radiação pela qual a Pioneer 10 passou era 10 mil vezes mais forte do que a radiação máxima ao redor da Terra. As próximas missões a Júpiter foram as missões Voyager 1 e 2 em 1979. A Voyager 1 voou a uma distância de apenas 20 mil quilômetros e foi capaz de fazer alguns registros impressionantes da superfície de Io. O que viu foi uma paisagem notável, cheia de cores vibrantes e uma total ausência de crateras de impacto. Ela encontrou montanhas mais altas que o Everest, bem como fossos vulcânicos com centenas de quilômetros de largura e o que pareciam ser fluxos de lava. O mais notável, entretanto, foi a presença de plumas vindo da superfície. Isso provou que Io é vulcanicamente ativa e ainda é o primeiro e único lugar onde isso foi visto além da Terra, com exceção aos que vimos de criovulcões. A Voyager 1 também confirmou que a superfície de Io está coberta por diferentes geadas de enxofre. É isso que dá a Io suas muitas cores espetaculares. Ela descobriu que são estes compostos de enxofre que dominam a atmosfera. A Voyager 2 também registrou Io em julho de 1979, mas estava muito mais longe, a 1 milhão de quilômetros, embora ainda visse 7 das 9 plumas que a Voyager 1 viu em março. Ou seja, estes vulcões provavelmente permaneceram ativos durante estes 4 meses. As imagens realmente interessantes surgiram com a espaçonave Galileu que chegou a Júpiter em 1995. A espaçonave não foi especialmente projetada para estudar apenas Io, mas foi capaz de adquirir algumas das imagens de maior resolução que temos agora de sua superfície. Infelizmente, a Galileu nunca funcionou em plena capacidade, pois apresentava alguns problemas mecânicos. Imagine que incríveis imagens teríamos se a missão estivesse totalmente operacional. O que conseguiu ver, no entanto, foram plumas de muitos vulcões. Além de confirmar que os vulcões estavam em erupção de magmas de enxofre e silicato, semelhantes ao que temos na Terra, exceto que o magma de Io também é rico em magnésio. A superfície de Io é espetacularmente colorida. As planícies amarelas são compostas principalmente de enxofre. As áreas brancas são principalmente geadas recentes de dióxido de enxofre. Em direção aos polos, o enxofre é danificado pela radiação, que pode ser vista à medida que os polos parecem mais vermelhos do que o resto da Lua. Em outros lugares, a cor vermelha são os depósitos deixados por plumas vulcânicas que atingiam centenas de quilômetros acima de Io. O depósito mais óbvio é do vulcão Pele. Infelizmente, um vulcão inativo quando a Galileu estava por perto. A Voyager 1 foi capaz de ver uma enorme pluma quando ela passou. Nesta imagem, a pluma tem 300 quilômetros de altura e 1.200 quilômetros de largura. ou seja, aproximadamente do tamanho do Alasca. Curiosamente, a origem dos fluxos de lava na Terra são tipicamente a depressão que você normalmente veria no topo dos vulcões. Mas essas depressões não são encontradas no alto dos picos de Io. Em vez disso, você pode ver esses lagos de lava com paredes altas ao longo do lado de fora. Aqui está Loki, a maior depressão vulcânica em Io, com 200 quilômetros de diâmetro. Esses lagos estão diretamente conectados ao reservatório de lava abaixo, mas geralmente tem uma fina camada de crosta solidificada no topo. Em média, Loki é responsável por 25% da produção média de calor de Io, mas às vezes a crosta do lago de lava afunda de volta na lava, fazendo com que Loki produza 10 vezes mais calor do que o normal. E isso pode ser visto especialmente em um dos outros grandes vulcões de Io, Tvastar. Normalmente, essa área se parece com isso. Mas aqui a crosta é vista caindo no lago de lava. Nesta imagem, onde há apenas branco, a energia radiante da cortina de lava foi tão intensa que a câmera registrou apenas essa cor. Em 2007, a New Horizons usou Júpiter como um auxiliar de gravidade em seu caminho para Plutão. Também aproveitou a oportunidade para testar seu equipamento. Ela focalizou suas lentes em Io durante seu sobrevoo e o que viu foi incrível. Tvastar, o vulcão que acabei de mencionar, estava em plena erupção e a pluma podia ser vista a centenas de quilômetros acima da superfície de Io. Você também pode ver outras pequenas erupções ao redor da lua. Devo admitir que essa é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi do espaço. Embora os vulcões tendam a ser planos, eles também têm algumas montanhas extremamente altas, a mais alta atingindo 18 quilômetros de altura. Essas montanhas tendem a ser completamente isoladas, não como parte de uma cordilheira. Embora a maioria das montanhas não sejam vulcões, lagos de lava são frequentemente encontrados perto delas, indicando que há falhas na crosta perto dessas montanhas. Outro dos aspectos únicos de Io é a sua interação com o campo magnético de Júpiter. Júpiter tem um campo magnético extremamente grande e forte, e Io orbita dentro de algumas das seções mais fortes. O que é incomum sobre essa interação é que quando algumas partículas da fina atmosfera de Io e erupções são perdidas para o espaço, essas partículas flutuam em órbita ao redor de Júpiter no que é conhecido como a corrente neutra. Esta nuvem pode se estender muito além e atrás da órbita de Io. Mas também ao redor de Júpiter está algo conhecido como um touro de plasma, uma rosquinha de partículas ionizadas que segue a rotação do campo magnético de Júpiter. O touro de plasma gira muito mais rápido do que as órbitas de Io, a 70 km por segundo, em comparação com a velocidade orbital de 17 km por segundo da Lua. E Io orbita bem no meio desse touro de plasma com as partículas ionizadas bombardeando as partículas na corrente neutra e citando-as para energias mais altas. Essas partículas recém ionizadas alimentam o touro atraídas pelas linhas do campo magnético da magnetosfera. Essas partículas são perdidas na corrente neutra para o touro de plasma a uma taxa de cerca de uma tonelada de matéria por segundo, o que aumenta muito o tamanho do campo magnético de Júpiter. Na verdade, se fosse visível, a magnetosfera de Júpiter teria aproximadamente o mesmo tamanho que a nossa lua em nosso céu. A interação de Io com Júpiter não termina aí. As luas do campo magnético de Júpiter, que Io cruza, acoplam a atmosfera e a corrente neutra de Io à atmosfera polar superior de Júpiter, gerando uma corrente elétrica conhecida como tubo de fluxo de Io. Um tubo de fluxo é basicamente uma concentração de linhas de campo magnético. Algo parecido pode ser observado com o nosso Sol que tem essas manchas solares, e é muito visível devido ao plasma carregado que flui entre elas. Em Io, o tubo de fluxo causa um rastro de aurora em torno dos polos de Júpiter. Este ponto aqui é o tubo de fluxo de Io atingindo a atmosfera superior do gigante gasoso. Auroras também são visíveis em Io, embora não se limitem apenas aos polos. As diferentes cores representam as diferentes partículas que estão sendo ionizadas. Verde é do sódio, vermelho é do oxigênio e o azul é do enxofre. Então é isso, o quinto vídeo da série Luas do nosso Sistema Solar. Muito obrigado por assistir! Você gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre outras luas do nosso Sistema Solar? Então conheça a playlist dessa série clicando aqui na direita da tela ou na descrição desse vídeo. E você já conhece o nosso novo projeto chamado Giro Astronômico? Eu e vários amigos da Astronomia nos reunimos todos os domingos às 20h para bater um papo descontraído sobre notícias, curiosidades e projetos de divulgação científica de Astronomia. E fazemos uma transmissão ao vivo através do link que deixarei na descrição do vídeo. Convido todos vocês a participarem com suas perguntas. Quero agradecer muitíssimo os apoiadores do ASFUM Brasil que cada vez mais ajudam no processo de manutenção desse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo!